A Eternização do Arbitrário É de fato a importação e a imposição dessa alternativa ingênua e ingenuamente normativa que leva a perceber contra toda a evidência a constatação da constância relativa das estruturas sexuais e dos esquemas através dos quais elas são percebidas como uma maneira condenável e imediatamente condenada, falsa e imediatamente refutada, lembrando todas as transformações da situação das mulheres, também de negar e de condenar as mudanças dessa situação. A essa questão torna-se necessário opor uma outra, mais pertinente cientificamente e, sem dúvida, também, a meu ver, mais urgente politicamente. Se é verdade que as relações entre os sexos se transformaram menos do que uma observação superficial poderia fazer crer e que o conhecimento das estruturas objetivas e das estruturas cognitivas de uma sociedade androcêntrica particularmente bem conservada, como a sociedade cabila, tal como pude observá-la no início dos anos 60, fornece instrumentos que permitem compreender alguns dos aspectos melhor dissimulados daquilo que são essas relações nas sociedades contemporâneas mais avançadas economicamente, é preciso realmente perguntar-se quais são os mecanismos históricos que são responsáveis pela destoricização e pela eternização das estruturas da divisão sexual e dos princípios de divisão correspondentes. Colocar problema nestes termos é marcar um progresso na ordem do conhecimento que pode estar no princípio de um progresso decisivo na ordem da ação. Lembrar que aquilo que na história aparece como eterno não é mais que o produto de um trabalho de eternização que compete a instituições interligadas, tais como a família, a igreja, a escola e também uma outra ordem, o esporte e o jornalismo. Essas noções abstratas sendo simples designações estenográficas de mecanismos complexos que devem ser analisados em cada caso em sua particularidade histórica. É reinserir na história e, portanto, devolver à ação histórica a relação entre os sexos que a visão naturalista e essencialista dela arranca, e não como quiseram me fazer dizer tentar parar a história e retirar às mulheres seu papel de agentes históricos. É contra essas forças históricas de deshistorização que deve orientar-se prioritariamente uma iniciativa de mobilização visando repor em marcha a história, neutralizando os mecanismos de neutralização da história. Esta mobilização marcadamente política que abriria às mulheres a possibilidade de uma ação coletiva de resistência, orientada no sentido de reformas jurídicas e políticas, opõe-se tanto à resignação a que encorajam as visões essencialistas, biologistas e psicanalíticas da diferença entre os sexos, quanto à resistência reduzida a atos individualistas ou a estes happenings discursivos sempre recomeçados que preconizam certas doutrinas teóricas feministas. Essas rupturas heróicas da rotina cotidiana, como as parodic performances, tão caras a Judith Butler, exigem sem dúvida demais para um resultado muito diminuto e demasiado incerto. Convocar as mulheres a se comprometerem com uma ação política que rompe com a tentação da revolta introvertida de pequenos grupos, de solidariedade e ajuda mútua, por mais necessários que estes sejam nas necessidades da vida diária, na casa, na fábrica ou no escritório, não é, como se poderia crer e temer, convidá-las a aliar-se sem lutas às formas e às normas ordinárias da luta política, com risco de se verem atreladas ou engolfadas em movimentos estranhos às suas preocupações e seus interesses específicos. É desejar que elas saibam trabalhar para reinventar e impor no seio mesmo do movimento social e apoiando-se a organizações nascidas da revolta contra a discriminação simbólica, de que elas já são, juntamente com os homossexuais ou as homossexuais, um de seus alvos privilegiados, formas de organização e de ação coletivas e armas eficazes simbólicas, sobretudo capazes de abalar as instituições estatais e jurídicas que contribuem para eternizar sua subordinação. Pierre Boudet Prefácio e edição alemã Prefácio e edição alemã